Fala galera, tudo bom? Como é que estamos? Estamos aqui hoje diretamente da Zanirati Audiovisuais, na avenida Farrapos, número 302. Estamos aqui hoje, vamos falar um pouquinho de cada microfone, qual a função de cada um, para que ele serve. Hoje eu vou falar também um pouquinho sobre microfone de lapela com fio estéreo, utilizado para câmeras desse nível, com lente reflexa, chamada DSLR. O que a gente tem disponível na loja é um microfone da marca Yoga, modelinho EM6. Qual é a diferença desse microfone? Ele tem uma qualidade porque ele emite o som estéreo, então pode ver que ele vem com duas cápsulas, enquanto esse modelinho é um só. Então esse aqui a gente está falando em qualidade mono. Então esse modelinho da Yoga tem a possibilidade de utilizar ele em modo estéreo, onde a garantia de qualidade e sonoridade, a tua voz sai mais incorporada, o médio, grave, agudo. O pessoal que faz muito videoaula, o pessoal que tem blogs, utiliza muito. Então ele é um microfone que te dá uma qualidade muito melhor que qualquer microfone embutido da sua câmera. Geralmente o que acontece? A câmera tem uma ótima qualidade, tu tem uma ótima lente, Porém na hora de fazer o vídeo, falta a qualidade no áudio. Aquela câmera com microfone que a gente tem embutido nessas câmeras, é muito limitada a qualidade. Por quê? Porque no momento que tu vai falar, vai pegar todo o som de toda a parte externa, então causa muito ruído. O microfone lapela estéreo, tu adicionando na entradinha da P2, que tem de microfone, tu consegue garantir uma qualidade muito boa. Ele tem aproximadamente em torno de 3 metros e meio de fio. Depois a gente tem lapela sem fio também, que tu pode utilizar. Então é muito bom. Você pode trazer o equipamento aqui e a gente faz um teste na prática aqui. Esse produto a gente tem disponível no Mercado Livre e também aqui na Zanirat. Não deixa de curtir a nossa página aqui no Facebook. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.